De ontem para hoje as temperaturas despencaram em boa parte do Brasil. Em São Paulo a temperatura caiu 10 graus, passando de 34 para 24 graus. E a chuva até refrescou o dia, mas foi bem mais fraca que o esperado pelos meteorologistas. Segundo eles, a frente fria avançou rápido demais e acabou enfraquecendo. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Não há mais riscos de temporais, mas a sexta-feira ainda promete ser chuvosa em todo o estado de São Paulo. No Rio Grande do Sul a chuva forte dá uma trégua, mas ainda faz friozinho. E com exceção do extremo norte do país e do litoral nordestino, onde o sol predomina e a chuva é passageira, há condições de chuva a qualquer hora em toda essa área que vai de Santa Catarina, passando pelo sudeste, centro-oeste até o Acre. Nessa parte mais escura do mapa, o tempo fica mais carregado. Aqui no estado de São Paulo, o dia fica fechado com pouquíssima abertura de sol, mas apesar das temperaturas mais baixas e da chuva, a sensação ainda vai ser de tempo abafado. No centro-oeste, a máxima vai aos 30 graus em Votuporanga. No centro-norte, chega aos 31 em Ribeirão Preto. E no litoral, a máxima não passa dos 24 graus. Na grande São Paulo, o céu também fica nublado. O sol aparece tímido e pode chover a qualquer hora. Amanhã na capital, mínima de 15 e máxima de 25 graus. No sábado, a máxima não passa dos 19. E no domingo, quase não há mudanças. E a máxima prevista é de 20 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10, com mais detalhes sobre o tempo no Brasil e no estado de São Paulo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!